Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, o livro cheio de mentiras e fofocas baixas Está sendo propagado na internet, é a nova revista Caras do Catolicismo, o Paz Neste livro, o autor Taylor diz que Paulo VI era homossexual Uma fofoquinha de comadres já refutada está neste livro Que se diz atualizado e mostrando os infiltrados na igreja Que mentira deslavada e suja E se você tem algo contra o concílio, contra o Paulo VI Se deveria fazer com a verdade, não com mentiras deslavadas Mentiras estas já refutadas há tempos E agora ainda é propagado por sedepacantes, por pessoas que odeiam a igreja Que dizem que não temos Papa há tempos E também ele diz que o venerável Pio XII foi enganado pelo seu diretor espiritual Nem mesmo o venerável Pio XII escapou das mentiras da língua suja desse ser imundo E pior que a católicos que vivem reclamando dos tais redthreads A nova lacração é dizer, ah, tal pessoa é redthread, isso aqui é redthread Vivem reclamando deles Só que acabam consumindo conteúdo sismático Que diferença faz de vocês para a revista Caras, a Rede Globo Ou os redthreads, assim como você chama Promovendo esse tipo de pessoa Só dá uma olhada no Facebook desse Taylor Pode ver o quanto ele idolatra Mamon Ama, acha que Donald Trump é católico Defende com unhas e dentes o ideal neocom E o que diria para esta editura que vai propagar, que vai lançar este livro Se você ajuda a mentira a ser propagada Você também é responsável Pagará por isso no dia do juízo Tudo bem, vai ganhar sua grana e vai nadar em dinheiros Assim como o tal youtuber que propagou isso Mas no dia do juízo nada será doce A mentira contra a Santa Igreja Contra os papas, os bispos, etc É algo horrendo Propagado por pessoas que somente querem grana Você pensa que essa galera se preocupa com o catolicismo Converter, etc Engano seu A escolha agora é sua Ou você fica com a igreja católica Em todos os seus dois mil anos Ou com estes fofoqueiros de plantão Lançando a nova revista Caras O Fuxico A Rede Globo Católica Católica entre aspas Porque de católico não tem nada Mas sente empresários Vem trilhões do tempo Adoradores de mamão Se preserve Destes fofoqueiros Deus abençoe a todos Para e sempre Fusão Música Música Amém.